Invicto aí a 17 rodadas, jogando dentro e fora, mas aqui dentro é muito forte. O Corinthians consegue impor sua forma de jogar, mas teve dificuldade no primeiro tempo. O Joinville não ficou só atrás de se defendendo, o Joinville agrediu também a equipe do Corinthians, por isso a gente teve um grande jogo. Vimos ali o lance do Wagner Love, né? Incrível como ele deixou de fazer o gol no rebote do goleiro. O Cássio trabalhando, porque como disse o William, o Joinville não se entregou em momento algum. O Joinville que teve problemas, inclusive, de contusões, né? Teve vários jogadores, três jogadores pelo menos machucados e que tiveram que deixar o campo, né? O Joinville teve problema, né, do jogo passar de quarta pra quinta. Quando a gente vê o lance, que muita gente talvez pense que foi pênalti, mas essa imagem pega muito bem o toque do Mário Sérgio na bola. E ele salva ali o que seria o primeiro gol, ou pelo menos a finalização clara do Wagner Love. Ele teve esses problemas de lesão, mas lutou bravamente até o final. Mas não foi, né? Pário pra enfrentar também a técnica do Corinthians. A gente vê esse passe do Wendel de calcanhar pro Malcom, um passe belíssimo. E aí o Malcom conseguiu abrir o placar, que tava difícil. Saiu por volta dos 38 minutos do primeiro tempo, um jogo muito duro até então, Jota. E a posição do Malcom legal, né, William? Legal. A gente vê no replay, ele teve a frieza na frente do goleiro. Escolher o campo, bater forte, rasteiro, indefensável. Mas o Joinville lutava aí na volta do segundo tempo. Essa chance muito boa que o Felipe tirou no último momento, poderia ter sido o gol de empate do Joinville. Primeiros momentos do segundo tempo, lance lá com o Edgar Júnior. E mais uma chegada do Corinthians, aí vai sair o gol do Wendel, ó. Finalização do Jadson, e aí o Wendel que já tinha participado brilhantemente no primeiro gol. No segundo, ele mesmo conclui de perna direita, que não é a boa. Mas aquele chute que a gente costuma brincar, o jogador só firma o pé pra não cair. Principalmente o Canhoto, né, tem mais dificuldade de tocar com a perna direita. Mas ele direciona muito bem a bola no cantinho do Agenor, fazendo 2x0. Dando muita tranquilidade pro Corinthians, começou até a administrar o jogo, Jota. Registrando que com 2 minutos o Rildo se machucou. E aí entrou o Malcom, né, no lugar dele. Entrou o Malcom, dando muita mobilidade também ao ataque. E aí o Wagner Love, mantido pelo Tite até o final, sabiamente, que a torcida já começava a pegar no pé, principalmente depois do lance, né, que ele perde aquele gol claro. Ele sai na cara do gol, mas também não é um gol fácil. Correndo, apostando corrida com os defensores. Olha pro goleiro, finaliza bem, e aí faz 3x0. Corinthians mais líder do que nunca.